O líder do PMDB no Senado, o Renan Calheiros, vamos continuar falando aqui de política, ele reclamou da influência do núcleo político ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nas nomeações do governo Temer. Segundo o Renan Calheiros, há uma disputa entre o PSDB e aliados de Cunha por espaço no Planalto. Ele acusa o deputado Carlos Marum de ser o representante de Eduardo Cunha, tendo negociado as nomeações do deputado André Moura e a liderança do governo no Congresso de Agnaldo Ribeiro, aí a liderança do governo na Câmara e também de Osmar Serralho ao Ministério da Justiça. Eu começo com você, André Aza. Como o Renan Calheiros está sugerindo, o Temer é mesmo refém de Cunha ou não? Como é que você vê essa posição, essa colocação aí do Renan que estava meio sumido, né? Esse pessoal entende muito de chantagem, né? Eles têm uma leitura sobre o que seja chantagem muito sofisticada. Eu confesso que demora um pouco a entender. É uma linguagem que não é muito comum no nosso dia a dia aqui. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais. O Renan reage, antes de tudo, a uma disputa interna no PMDB. Mas não é simplesmente uma reação à ascendência de poder do Eduardo Cunha. Porque ele mesmo, o Renan, é muito poderoso. É evidente que o Cunha conserva poder e avança sobre algumas, ou quer avançar, sobre algumas zonas de influência do Renan. E é óbvio também que o Eduardo Cunha tem, através dos seus recados, emparedado o governo. E que isso tem consequências, que são consequências a favor dos interesses do Cunha. Mas o que me parece estar em jogo aí, a reação do Renan Calheiros Maior, é uma como espécie de líder do PMDB no Senado, em busca de guardar o partido para si, porque hoje o partido é controlado pelo PMDB do Senado, contra o crescimento do PMDB da Câmara. Eu acho que essa é a principal disputa. É uma disputa interna do PMDB entre Câmara Alta e Câmara Baixa. O que você acha, Vera? Não, eu acho que é isso. E, na verdade, o que o Renan Calheiros está percebendo é que a reeleição dele e do filho dele, Renanzinho, estão ameaçadas por conta do arcabouço de denúncias que pesam contra ele na Lava Jato. E ele também agora perdeu o poder no Senado, está querendo beliscar uns nacos de poder em outros lugares. Então, eu conversei hoje de manhã, antes de entrar no Jornal da Manhã, porque eu pretendia falar sobre esse assunto, com várias pessoas, tanto no Senado quanto no governo, que me relataram o que está correndo nesses bastidores. É o seguinte, o senador Renan Calheiros está incomodado com o fato de um adversário dele, alagoano, ter ganhado espaço no governo Michel Temer, que vem a ser o ministro dos transportes, Maurício Quintela, que é do PR. Ele está ali, aos poucos, ganhando posições que eram do Renan no próprio Ministério dos Transportes. Vamos lembrar que no governo Dilma, o Renan tinha a Secretaria dos Portos, que era do Hélder Barbalho, filho do senador Jarder Barbalho, que hoje está em outro ministério. Aí hoje a Secretaria dos Portos está sob o guarda-chuva do Ministério do Transporte, portanto, sob a responsabilidade de um adversário do Renan. A mesma coisa vale para a Codevasf, que é uma autarquia, uma empresa pública que cuida do São Francisco e tem uma atuação importante no Nordeste, é um cabidão de emprego para políticos do Nordeste. O Renan perdeu uma diretoria lá para um outro senador, Benedito de Lira, também de Alagoas, e que também disputa mandato agora, na mesma eleição que ele. Então, o nervosismo dele nada tem a ver com o Eduardo Cunha. Ele não está preocupado se o Eduardo Cunha está chantageando o governo. Ele quer que o Padilha volte, porque o Padilha é o que tem o software dessas negociações, gente. Nada mais do que isso. O Padilha é que tem o mapa dos cargos que ele está pedindo. Com a saída do Padilha, isso ficou parado e é por isso que ele está tão irritado desse jeito. Vai, Madureira! Opa! Ainda estou no programa? Claro! Sou eu? É para eu falar? Claro que é para falar. Ah, não! Pensei que tinha esquecido de mim aqui. Ah, não! Chegou atrasado e cheio de mar, hein! Pois é, é verdade, pô! Não, que mal é um cacete! Você só fala Vera, é Vera, é Vera, é Vera, é Vera, é Vera, é Vera! Mas eu prefiro a Vera fazer o quê? Você também não prefere? Você também não prefere a Vera, pô? Tem que ver. Essa Coca-Cola é fanta, rapaz! Tu gosta de comprar leite da sexta para voltar na segunda. Olha só, eu me recuso a acreditar... Ô, Patrícia, você está aí? Eu me recuso a acreditar que um apenado, que um presidiário aí tenha bancada no Congresso Nacional, tenha bancada na Câmara dos Deputados. Seria assim uma coisa inimaginável. Isso assim é uma coisa para você contar e ninguém acreditar. Eduardo Cunha, direto da Polícia Federal, operar poder. Me parece que é mais realmente o caso de estarem disputando os despódios políticos. Um bando de urubus, de abutres, que ali naquele tugúrio, que é atualmente o plenário da Câmara dos Deputados, naquele aviário de abutres, disputando o macos na carniça do Eduardo Cunha. Me parece, queira, quero crer que seja isso. Espero, sinceramente, para o bem do Brasil que seja isso. Porque não consigo acreditar. Por outro lado, o Renan Calheiros, essa múmia, esse pedaço de século XVIII, que junto com outras múmias, como Jader Barbalho, Collor de Melo, a gente fica, eu já falei, isso é um programa do Paleozoico. O 3 em 1 é um programa que trata, na verdade, é tipo o Discovery Channel. Nós aqui tratamos de dinossauros em extinção, de animais que estão ali tentando se salvar de qualquer um dilúvio. Entendeu? Isso é realmente... A Codevasp, existe ainda a Telebrás, velho. A Telebrás ainda existe em Brasília, imagina. Cabidaço de emprego, a companhia do trem bala. Cara, a gente fica discutindo. Esse é um programa sobre paleontologia. Eu quero discutir sobre o futuro do Brasil. Por isso que depois vocês não me chamam, é claro. Eu não entendo nada disso, eu entendo de futuro. E só como informação que o Carlos Marum, do PMDB, rebateu as acusações e sugeriu que o Renan Calheiros está vendo fantasmas. E é verdade, porque hoje em dia o Marum é um dos últimos remanescentes dessa bancada do Cunha. Foi o único que foi visitá-lo lá. Mas esse foi fiel, hein? Esse foi fiel. Na verdade, o Renan mirou o sub de assuntos jurídicos lá da Casa Civil. Gustavo Vale, que realmente é ligado ao Eduardo Cunha. Mas o que ele quer é que o Padilha volte para resolver as pendências dele de cargos. Não é nada além disso. Político fiel é uma contradição em termos. Vamos, pelo amor de Deus, companheiros, vamos vulnerar. Rapidamente, você, André Azep, que a gente chama o nosso intervalo. A Vera falou sobre o Eliseu Padilha e a volta e o desejo de que ele volte de parte do Renan Calheiros. E é isso, o Padilha é uma espécie de garantista da república de pernas para o ar. É isso. E o engraçado nessa coisa do Padilha é que o Temer ainda demonstra dúvida se o ideal era ele voltar. Mas ele não quer nem saber e já está disparando o WhatsApp nos grupos lá do PMDB, dizendo que podem ir armando o coreto, preparando aquele feijão preto, que eu estou voltando. Direto de Porto Alegre, lá do hospital. É sério, ele mandou por WhatsApp para dizer que volta na segunda. O Temer ainda não falou uma palavra, mas ele já anunciou. Isso é que dá você por amigos. Amigos não tem cerimônia na hora de se espalhar. Bom, gente, vamos seguir o PMDB no WhatsApp, não dá, né? Não, eu não estou no grupo, só me contam.